E já estamos aí. O mês de trabalho, né? Agora vamos fazer a prestação de contas do mês de fevereiro. Agora, o resumo do mês de março. Agora vamos prestar contas do mês de abril pra vocês. E agora vamos prestar contas, então, o resumo do mês de maio pra vocês. O resumo do mês de junho. Na minha fala no plenário, no dia 3 de julho, o resumo do mês de agosto. Bom, agora vamos pra prestação de contas do mês de setembro. Recebemos várias pessoas no gabinete que nos procuraram para falar de ideias e projetos.